Pessoal, vamos gravar agora, vou fazer um suplá aqui, vou mostrar pra vocês que eu vou fazer o anel mágico. Quem não tem costume de fazer o anel mágico, o pessoal pode fazer a correntinha também, tá? Cinco correntinhas. Eu sempre faço duas correntes pra subir, mas aqui eu vou fazer três porque vai ter uma correntinha de espaço. Aqui vai ser, nesse anel mágico, vamos estar colocando 12 pontos altos separados por uma correntinha, ó. Dá a volta, passa, pega por baixo, ó. Tá vendo? Vai ser assim a volta inteira, 12 pontos altos separados por uma corrente, tá, gente? Primeira volta. Ó. Até o final assim e já volto com vocês. Cheguei aqui no final, dou mais uma corrente. Coloco aqui, ó, a pontinha. O barbante tá abrindo bastante. E aqui, hein, a gente puxa esse fio. Aí, ele fecha. E agora, aqui, a gente... Caminha aqui pra dentro desse espaço que tem do lado, ó. Ponto baixíssimo. E aqui dentro, vou fazer duas correntes pra subir. Quem tem costume de fazer com três, igual já falei, faz com três. Mais um ponto alto no espaço. Ficou com dois, contando com a corrente. Agora, faço uma corrente. E no próximo espaço, vamos fazer mais dois pontos altos. Vão ficar assim, com dois pontos altos em cada espaço. E sempre com uma corrente de separação. Até o final assim, tá? Até o final assim, pessoal. Dois, uma corrente, dois. Cheguei ao final. Faço a corrente. E venho aqui. Puxo. Tá vendo? Agora, aqui, eu caminho até o espaço novamente. Subo duas. Vou fazer aqui dentro mais dois pontos altos, tá? Tá? Fazendo devagar, porque tem gente que gosta de ver devagar, senão não entende. Uma corrente. Novamente aqui no espaço. Então, essa carreira vai ser toda assim, pessoal. Toda com três pontos altos nos espaços, separado por uma corrente. Chegando ao final aqui. Aqui. Faço uma corrente, venho aqui. Agora, eu venho aqui, caminhando com ponto baixíssimo. Pra chegar no espaço. Chegando no espaço. Faço duas correntes. Agora, aqui, vamos fazer quatro pontos altos. Aqui, pessoal, vamos fazer um leque com quatro pontos altos, dividido com uma corrente. Subi a corrente, faço mais outro ponto alto. Agora, uma corrente. E mais dois pontos altos no mesmo lugar. No mesmo espaço. Fica o leque. Agora, uma correntinha pra separar aqui. E novamente no espaço. Opa. Novamente aqui no espaço. Mais outro leque. Uma corrente. Uma corrente. E vamos assim até o final. Assim. Fazendo o leque nos espaços. Sempre separadinho no meio, ó. Com uma correntinha. E na separação dos bloquinhos, também, outra correntinha, tá bom? Já volto com vocês. Coloquei esse pano escuro aqui. Porque eu achei que tava muito claro o forro branco da mesa com essa cor do barbante. Às vezes, fica melhor pra vocês verem, né? O que vocês acharam? Ficou melhor com o fundo escuro? Acho que sim, né? Olha. Agora, aqui, vamos dar mais uma corrente. E fechar aqui, ó. Ponto baixíssimo. Agora, a gente vai caminhar aqui até o espaço. E mais um aqui. Chegamos aqui no espacinho. Vamos subir com... Eu vou subir com duas correntes. Vocês sobem com duas ou três, né? E mais um ponto alto. Isso aqui, pessoal. Em cada espaço que tem aqui, a gente vai fazer dois pontos altos. Nos espaços dos leques e nos espaços aqui do quadradinho. E no meio dos leques também. Carreira inteirinha, tá? Sempre separando com uma corrente. Não pode esquecer, né? Aqui, dois. Ó, no meio do leque, outro. Outros mais dois. Vamos assim até fim da carreira, pessoal. Tá bom? Já vou... Cheguei aqui no final. Olha como tá ficando. Agora, vamos fechar aqui com uma corrente. Vou pegar aqui. E agora, essa próxima carreira e a outra, gente, vai ser iguais, tá? Vamos vir aqui pro próximo ponto. Próximo. Com ponto baixíssimo aqui. Vim pro espaço aqui. Subir duas correntes. E agora, aqui, vou fazer três pontos altos, né? Contando com a corrente. E agora, vou fazer três pontos altos em cada espaço até o fim da carreira, tá? Olha. Tá vendo? Essa carreira e a próxima vai ser igual, tá, gente? Com três pontos altos. Então, a próxima eu nem vou estar mostrando porque vai ser a mesma coisa. Não, o vídeo fica muito longo. Fiz as duas carreiras de três pontos altos. Agora, que tô finalizando a segunda. E agora, a próxima carreira vai ser de leque de novo, tá? Vem aqui. Com espaço. E aqui dentro, faço mais quatro pontos altos, dividido pela correntinha pra ficar o leque, né? Olha. Mais um. Uma corrente, outro leque. Vamos assim a carreira toda, tá, pessoal? Esse barulhinho é a unha da Suzy andando ali no chão. Tic, tic, tic. O barulhinho da unha dela. Coloco aqui. E agora, nós vamos fazer novamente outra carreira com dois pontos altos em cada bloquinho e em cada espaço de leque, tá? Duas correntes. Uma corrente, no espaço, mais dois pontos altos. Criançada, tá fazendo barulho aí no outro apartamento. Aí, no espaço do leque. Dois pontos altos. Vamos fazer assim a carreira toda, tá, gente? Um espaço e no meio do leque, dois pontos altos separados por uma corrente. Próxima carreira, pessoal, vai ser também de dois pontos altos em cada bloquinho que vai ter aqui, tá? Então, essa carreira e a próxima vão ser iguais. Eu vou fazer elas e volto aqui, como que está ficando. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Estamos na décima carreira. E a décima primeira também vai ser com dois pontos altos. Então, vai ser... Depois do leque aqui, vai ser... Essa... Vai ser mais três, no caso, com dois pontos altos. Então, aqui vai ser mais outra igual, tá? Não, aqui vai ser mais... Isso aí. E aí, vai ser mais três, no caso. Então, aqui vai ser mais uma coisa. E aí, vai ser mais outra igual. Então, aqui vai ser mais uma coisa. Vamos assim até o final. Cheguei aqui no final, estamos finalizando as carreiras já. Mais uma corrente. Agora a gente caminha até aqui, pontinhos baixos. E agora a gente vai fazer correntinha, pulando por cima do bloquinho. Vamos fazer de quatro correntes. Vem no espacinho aqui, puxa, faz um ponto baixo. Vai fazer ao redor todo. Quatro, vem no espacinho, ponto baixo. Vamos assim até o final, eu volto depois. Aí, terminei as correntinhas ao redor tudo. Aí, aqui a gente pega onde começou aqui, ó. Faz um ponto baixíssimo aqui. Aqui, puxa. Um ponto baixíssimo. Agora, vem aqui pra dentro. Agora, aqui vamos subir corrente. Vamos trabalhar aqui dentro de cada, de cada não, um sim e um não, né? Vou fazer oito pontos pra ver se não vai ficar muito apertado. Se ficar muito ponto, começar a ficar rodado, aí dá pra diminuir, tá, pessoal? Então, vamos contar oito com a corrente, já. Eu vou tá fazendo só sete, porque sete já foi o limite aqui. Senão, vai ficar muito ponto. Se a correntinha de vocês for mais folgada e couber oito, pode pôr, tá? Aqui, vamos fazer um ponto baixo. Aí, novamente aqui, nesse espaço de corrente, vamos fazer mais... Aqui no meu, vou fazer sete, né? E vai ser assim a volta toda aqui. Tem gente que tem o ponto mais folgado, né? Daí, quando faz as correntes, ele fica maior. Já tem outros que tem o ponto mais apertadinho ainda. Daí, se ficar muito apertadinho, aí dá pra pôr menos ponto. É, você vai controlar o jeito que vai ficar, tá? Você vê que tá ficando muito rodado, põe menos ponto. Você vê que cabe mais ponto, é só aumentar. Vamos assim até o final, tá? Aqui onde eu cortei o barbante, faço assim, ó. Aqui uma pessoa falou que era pra mim mostrar como que eu... Fazer o arremate, se não escapava o fio. Eu passo o fio assim. Já puxo ele. Coloco na agulha, nessa agulha, ó. E aqui eu vou passar ele pra trás. Ó. Fica arrumadinho. Aí, aqui atrás... Eu arremato ele. Passo pra cá. Opa. Aí, aqui eu dou um nozinho. Ó. Como se estivesse costurando. Ó, aperto bem. E daí, depois eu vou esconder ele. Entre os trabalhos aqui do crochê. Ele não escapa de jeito nenhum. Sempre fiz os crochês assim. Ó. Aí, passo pra cá também, embaixo de outro. E vou passando. Pessoal, eu não mostrei o barbante que eu tô usando, né? Esse aqui... No vídeo ele tá uma cor mais forte, mas aqui ele tá mais clarinho. Pessoalmente. Tô usando esse barbante aqui, ó. Da Fial. A cor dele é a número 100, ó. Ele é um verde claro. O lote dele é 0031. E eu vou fazer o contorno aqui com essa cor. Ó. É um verde também. Uma divisão aqui. Vou inserir a agulha ali. Puxo o fio. Faço uma correntinha pra firmar. Aí, aqui nesse primeiro espacinho do lado, eu já não coloco. Coloco nesse outro aqui, ó. Vou fazer ponto baixo em cima de cada... De cada um. Só aqui nesse... Nesse último aqui que eu não vou fazer, tá? Dos dois lados, eu não vou fazer. Aí, quando chega aqui na divisão... Aqui eu não vou fazer. Eu já venho direto aqui, ó. Nesses dois. Com ponto baixíssimo, tá? Vai ser assim a volta toda. Ó. Aí, aqui também eu não faço. Vou direto pra esse. E faço ponto baixo. Pra ele ficar esse modelinho, né? Baixadinho. Fazer o redor todo assim. E volto mostrar pra vocês. Cheguei aqui no final. Aí, vou... Colocar aqui junto, ó. E fazer um ponto baixíssimo. Daqui eu já corto. Eu corto um pedacinho grande que eu gosto de... Passar lá por trás, dando um nozinho e escondendo a ponta. Pra ficar bem amarradinho. Cada um faz o acabamento de um jeito, né, pessoal? Eu gosto de fazer assim. Puxo bem. Puxo bem. E fazer um ponto baixíssimo. E aqui, com essa outra ponta, eu vou fazer do mesmo jeito, pra esconder. Coloco e vou vir pro outro lado. O acabamento aqui do meio também é a mesma coisa. Coloco o barbante aqui na agulha e vou... Dou um nozinho e vou escondendo, tá? Coloco o barbante aqui na agulha. Olha aí, pessoal. O acabamento fica bem arrumadinho. Não aparece nada, nada. Fica bonito. Entendeu? Agora, eu vou fazer uma correntinha. Vou colocar ao redor pra ficar... Fazer um charmezinho na peça. Fica bonitinho. Coloco duas pérolas na ponta. Correntinha, todo mundo sabe fazer, né, gente? Vou fazer a correntinha. Vou medir aqui o tamanho, que dá pra fazer um lacinho. E mostro pra vocês. Gente, o barbante que eu tô usando pra fazer o contorno é dessa cor, ó. Olha aí, fica diferente as cores. Tá mais escuro, ó. Mas ele é bem... Já fiz a corrente, ó. Já coloquei aqui. Agora, eu vou colocar as bolinhas na ponta aqui. Pra fazer o lacinho. Muito facinho de fazer, é uma delícia. Sabe aquela agulha que vem no... Junto com as agulhas dos agulheirinhos, ó? É uma agulha assim, que é de costurar saco, que eles falam, né? Fardo, não sei. Ó, tortinha. Eu uso ela pra passar o barbante nela, pra passar dentro das pérolas. Só que, é claro, tem que molhar bem a pontinha aqui, né, pra apertar, pra poder entrar aqui. É mais prático. Finalizado. Coloquei aqui as pedrinhas, as pérolas. Ó. Vou ver quanto que ficou medindo esse suplá. Usa esse metro aqui dos produtos da Íbera, que eu só tenho uma trena grande. Ó, 38. 38 centímetros. Deu 13 carreiras, tá? 13 voltas. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti